Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Família Reis Gente, no último vídeo que eu fiz, isso tá com uns 3 dias Eu tenho mostrado pra vocês um pouco do nosso avanço aqui Durante o dia de serviço Hoje né, vou mostrar pra vocês como tá aqui a visão hoje da casa E mostrar em detalhes como tá galera E como tá diferente lá da minha casa Coisa que eu vou mostrar pra vocês também um vídeo lá da outra casa que eu tenho nas queimadas Que é um povoado aqui próximo da cidade É a atual cidade onde eu vou ficar né Enfim pessoal, vamos conferir como tá né, o andamento aqui Até que ponto a gente deixou essas paredes Mas enfim, vamos conferir, mostrar pra vocês agora Vemos amigos, já vou começar aqui pelos fundos Mostrar pra vocês aqui ó Olha a altura A parte aqui que ficou faltando né, no último vídeo Eu vou deixar um card aparecendo aqui Ou na descrição do vídeo, vocês podem conferir A gente ainda faltava fazer isso aqui ó, que vocês tão vendo Pedir lá pro prendeiro deixar um espaço pra colocar um vitro aqui Na parte aqui do banheiro Porta da cozinha Como eu falei pra vocês nos últimos vídeos né Aqui eu vou murar E vamos entrar pessoal dentro da casa aqui Pessoal, logo na entrada ó, vocês já podem ver né O que a gente já fez Logo aqui em cima, você já vê aqui que a gente tem que completar ainda Quatro fiadas de tijolos Pra terminar aqui por dentro Praticamente a casa já tá no ponto pessoal De empena Pra gente colocar aqui ó A parede aqui do banheiro Falta a gente terminar aqui alguma coisa Esse foi digamos assim né Esse foi o babadinho que ficou Pra gente terminar amanhã Como vocês podem ver Mas vamos dar uma olhadinha aqui ó No último vídeo a gente não tinha feito isso aqui pessoal Mas foi tudo feito hoje Isso aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui a visão do quarto aqui Quarto de casal Amanhã a gente termina De colocar essas fiadas de tijolo Vamos entrando aqui agora na sala de janta Sala de janta e sala né Enfim Essa minha salinha aqui ó Olha a altura da parede lá Pessoal, olha Aqui ficou ideal pra fogo Eu já mandei o banheiro deixar Nessa altura Porque eu penso em forrar aqui futuramente Quero fazer um pouco diferente Da minha outra casa lá Quero meter forro aqui nessa danada E deixar ela bem bonita mesmo Deixa eu pegar só uma visão pra vocês verem aqui ó Aqui eu já tô na parte da área Vocês estão vendo? A aguinha no ponto pra beber E a gente já entra aqui na casa A visão é essa Já tem essa visão Logo aqui Já tem logo a sala Quarto de Sofia Quarto meu aqui de Janiel Área de trabalho Tanto lá no fundo Como aqui na frente Vou trabalhar nesses dois Nesses dois setores aqui O outro pessoal Que eu vou trabalhar Falta fazer né Que não vai dar o tempo que murar Pra poder fazer o espaço Pra colocar a fritadeira e chapa Isso é coisa que eu vou fazer Só quando a casa tiver coberta Mas Como vocês estão vendo Digamos que 90% Do serviço aqui já tá pronto Falta só os 10 Que é a empena E esse restante aqui que ficou Olha os danados Olha É difícil você chegar aqui Pra não ver um ou dois Esses Esses franguinhos aqui São terríveis São terríveis mesmo Na frente da casa pessoal Não teve alteração nenhuma Porque como vocês puderam ver No último vídeo O tamanho foi esse O ponto ideal É isso aí que vocês estão vendo Da mesma coisa Do último vídeo que eu lancei Perceba Que ali já tá a parede completa Digamos assim Que o caixote já tá completo Falta só Subir as paredes De dentro de casa Que é a do quarto E a do banheiro Como vocês puderam ver Pessoal Esse foi mais um vídeo Que eu trago aqui pra vocês Não esquece de se inscrever No canal Caso você não seja Deixa aquele like pessoal Pra ajudar na divulgação Do vídeo E futuramente Eu vou estar trazendo Mais vídeos pra vocês Em relação ao andamento Aqui da casa E com certeza A gente vai tá aqui Já terminando Amanhã no caso A gente já termina De colocar os tijolos Naquela parte lá do quarto E lá do banheiro E a gente já se programa Pessoal Pra deixar essa casa Já no ponto de madeira Eu creio que Sábado De sábado pra segunda A gente já esteja Já colocando a madeira E depois telha E o pessoal tá coberto Precisa mais A gente se preocupar tanto Que eu tô meio preocupado Em relação a chuva Mas depois que ela tiver Coberta A gente já fica mais tranquilo E vamos se concentrar Agora no caso Na instalação Reboco Piso Só entrar pra dentro Pessoal Espero que vocês tenham gostado Novamente Se inscreva aí no canal Caso você não seja Deixa aquele like Tendo qualquer dúvida Vocês podem estar Perguntando aí Na barra de perguntas Aqui abaixo do vídeo Forte abraço a todos Tchau, tchau Tchau